Aí, vou falar pra vocês, ó, um dog, dois dog, três dog, tudo criado, eles gostam mesmo, ó, aí, cheguei aqui perto da cadeira, tudo sarado, um mais liso que o outro, mais bonito que o outro, ó, aí, aqui pertinho da cadeira aí, ó, tem vida mais barata, mas não presta não, ó, não, é o que dá pra mim, é o que dá pra mim, é o que dá pra mim, é de três,